Olá, boa tarde. Meu nome é Eukai. Eu sou Eukai. Esse é o canal Roteiro da Vida. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de debater um pouco a criação, né? Criança de personagens, no caso. Que eu chamarei de oficina de criação de personagens, né? E no caso eu gostaria de debater um pouco sobre como é a origem das profissões, né? Quando você vai criar uma profissão de um personagem, no caso. Ou pensar mesmo de maneira crítica a origem das profissões. O que eu estava pensando em debater aqui, no caso, seria entender como a profissão se torna de fato uma espécie de atividade, digamos, que a pessoa exerce, né? No caso, ou que o personagem exerce. Eu vou me debater, por exemplo, para, enfim, entender isso de maneira mais reflexiva, como a profissão surge, né? Você pode pensar que, por exemplo, como a profissão surge a partir de uma... Por exemplo, uma pessoa, no caso, ela não tem uma profissão. Você pensa num mundo mais primitivo, nesse sentido, talvez. Onde a pessoa não tem uma profissão e ela tem que exercer uma função. Essa função que a pessoa exerce, quando ela é aplicada de maneira diligente e, enfim, ela consegue certos resultados, né? O processo dela gera consequências satisfatórias, no caso. Se essa pessoa continua exercendo essa função, esse ato, né? Essa ação sobre o meio, ela ganha a característica de reexercer essa profissão, no caso. Por exemplo, se for um agricultor, você plantar. Só que se você não tiver um bom resultado, você ainda vai ser um agricultor. Se você ser um agricultor de má qualidade, né? Um agricultor ruim, que não tem bons resultados. Se for um caçador, mesma coisa. Você vai ser um caçador, mas se você não obtiver bons resultados, você vai ser um caçador ruim. Até o ponto onde você vai se deixar de exercer essa função. Ou seja, vai ser uma função que você vai ser, talvez, não aceito, né? Como o membro que exerce essa função do grupo, no caso. E aí sim você pode pensar quantas funções elas vão se especializando, né? Por exemplo, quando você vai tendo funções mais, digamos, que exigem mais habilidade ou algo assim. Por exemplo, se você é um sapateiro, uma costureira, um padeiro, você exerce essa função. Essa função, conforme ela ganha uma espécie de respaldo pela qualidade da consequência dela, você ganha essa profissão. Você meio que ganha o rótulo de profissional, ganha o rótulo de qualidade e consegue exercer essa função com uma certa constância e obter lucros e sua vida gira em torno da execução dessa ação, dessa capacidade que você desenvolve. Aí, pensando num contexto de hierarquia social, de regulamentação de função, quando você começa a ter funções mais específicas e mais complexas, que exigem um certo grau de imersão da sua vida nelas, por exemplo, se estudar matemática, física, no início não existia carreiras, não existia profissão. Você simplesmente era um pesquisador e alguma coisa assim, e desenvolvia teorias e lidava com certas visões de mundo, chegava a certas conclusões relativo ao seu contexto social, enfim, de debate interno. Você era um dos expoentes, não rotulado ainda, que exercia essa função que gerava essa consequência profissional, no caso. Daí, com o passar do tempo, você, de fato, por você ficar imerso nessa repetição de ação, ou nesse universo específico, você ganhava a qualificação de profissional, mesmo sem ter uma espécie de rótulo, uma rotulona de papel, de comprovante. Você tinha o comprovante pela prática, o comprovante pela constância, no caso. Agora, quando você pensa nas funções e profissões atualmente, elas foram exigindo uma maior especialização, ou uma maior peneira, elas foram peneiradas de maneira qualitativa, e criou uma certa rotina, uma certa metodologia, para que essa profissão seja aprendida de maneira mais, que gere melhores resultados. Se você é uma pessoa que tem uma certa especificidade de conhecimento, tipo, você faz muito bem uma certa coisa, por exemplo, você manja muito de química, mas você estuda isso de maneira não ortodoxa, você consegue resultados, talvez, ao longo do tempo, não tão qualificativos, ou seja, não são com bons resultados. resultados, talvez, pela falta de método, nesse sentido, um pouco mais variantes ou instáveis. Quando você cria uma profissão, a profissão, ou no caso do personagem, quando ele vai desenvolver a sua profissão, ele está inserido nessa, nesse processo de aprendizado, onde inicialmente ele pode até ter uma certa afinidade, um certo domínio sobre essa ação dele, que gere uma constância de qualidade, até certo sentido, mas se ele não tiver, nesse sentido mais cultural contemporâneo, uma formação ortodoxa, que seja uma formação acadêmica, uma formação dentro de uma metodologia que foi moldada com princípios a gerar a otimização dessa função, para gerar maior qualidade dentro dessa função, processo histórico, onde a função foi sendo repetida várias e várias vezes, por várias e várias pessoas, se acumulando acertos e erros, e o resultado final se tornou a metodologia. Todas as profissões são assim, elas são metodológicas nesse sentido, você, ao longo do tempo, vai aprendendo, por exemplo, você pode saber dirigir sem precisar fazer um curso, uma das opções, por acaso, tem alguém que te ensine e tal, mas você não está dentro da metodologia, então você pode quebrar certas regras de qualidade dentro do processo de interação, porque toda profissão tem uma espécie de regulamentação, e se você quebrar esses regulamentos, você exerce essa profissão de maneira inadequada ou com qualidade menor, no caso, então para você ser um melhor motorista, você tem um curso que te forma, que te dá essa orientação e essa estrutura para que você seja um bom profissional, no caso, se você for um motorista, não é um profissional necessariamente, mas você exerce essa ação de maneira competente junto aos meandros e as regras sociais. Isso vai para todas as profissões, né? O que cria também bolhas de utilização dessa metodologia e dessa hierarquia e dessa regulamentação para excluir ou selecionar aqueles que podem ou não exercer essa profissão. Por exemplo, se você tiver metodologias e sistemas que geram a diplomação para você, para uma profissão específica que você deseja, mas ela está fechada num círculo onde, para você acessar esse conhecimento, você precisa de certas etapas a serem cumpridas, por exemplo, passar no vestibular ou algo assim, para você adquirir os meios de conhecimento, né? Para, enfim, se instrumentalizar na profissão. Então, ter certas barreiras que são socialmente estabelecidas para criar certos núcleos de poder relativo à qualidade também, para a profissão não decair, né? Para a profissão continuar tendo seu renome e a sua funcionalidade. Mas também criar certos núcleos de poder, né? Núcleos de hierarquia social, onde as pessoas criam zonas de estabilidade e de oligarquia, enfim, de um cerco de exclusão da diversidade, se elas assim desejarem, né? É esses mecanismos atuais que temos, né? Depois dessa evolução histórica do domínio de certas ações repetitivas que foram acumulando acertos e erros, gerando certos princípios de qualidade, métodos e qualidade, e ao longo do tempo elas foram formuladas e estabelecidas em uma certa doutrina, assim, digamos, profissional, que rege toda a formação dos novos profissionais e criou um sistema, um ciclum, meio que viciado nesse sentido, mas também fundamentado porque as profissões têm uma certa qualidade. Por exemplo, você pode pensar, por exemplo, um médico, quatro exemplos, quatro expoentes de alguém que pratica a arte da medicina. Alguém formado, PHD, muitos e muitos anos de estudo, com mais de 10 anos de estudo na área, reconhecido e tal, com muitos acertos, enfim, um médico padrão. Você pode pensar na pessoa que nunca estudou medicina oficialmente, né? De maneira ortodoxa, mas estudou por fora e tem a mesma qualificação que esse médico que estudou de maneira acadêmica. Você pode pensar num médico que estudou também de maneira acadêmica, nem o primeiro médico, mas de maneira relaxada, ele é um péssimo médico, digamos, que tem uma qualidade de trabalho, embora ele seja diplomado e seja aceito no meio médico, mas a qualidade de trabalho dele é horrível. Você pode pensar numa outra pessoa, uma quarta pessoa, que não domina nada a técnica, não domina nada a medicina e também não é diplomado, né? Ou seja, temos alguém que é diplomado bom, alguém é diplomado ruim, é alguém que não é diplomado bom, embora não seja ortodoxo, né? Digamos, passamos na medicina arcaica, por exemplo, porque a medicina, ela se adequa ao contexto do que ela está tratando, né? Medicina indígena se adequa ao contexto de doenças indígenas, medicina chinesa ao contexto de doenças chinesas, no caso antigo. Hoje em dia, a gente é globalizada, então, a medicina meio que se tornou quase uma metodologia única, né? Não tem muita pluralidade na formação nesse sentido, ela é uma globalização do conhecimento. Mas, enfim, e esse último aí, no caso, voltando, seria um médico não diplomado e ruim. Aí você tem um novo contexto, por exemplo, onde tem uma nova doença e os quatro pessoas estão inseridas, né? E acabam, por acaso, tratando das pessoas que estão doentes. Sim, indiretamente, né? Mesmo diplomados ou não diplomados, a situação pode ser caótica, enfim. Esse médico diplomado, o PHD, ele pode, por exemplo, perder ou falhar na sua profissão e matar 20 mil pacientes por não ser competente o suficiente, mesmo com toda a sua formação. E o outro médico fazendo a mesma coisa, só que não formado, ele não é médico, no caso, formalmente falando, mas ele exerce a mesma função que o médico que é formado, no caso, e também não consegue salvar ninguém, perde também 20 mil pacientes. Outro médico mal formado, relapso, enfim, e se, por incrível que pareça, ele descobre um método adequado de tratamento, por sorte, ele consegue tratar alguns, né? 500 pacientes sobrevivem dentre os 20 mil. É, eles têm um pífia, um pífia avanço, mas ainda um avanço, onde 500 dentre esses 20 mil que ele também trata, acabam tratando 20 mil, acabam sobrevivendo, se curando. E o outro, que não tem formação nenhuma e nem sequer domina o procedimento de maneira não ortodoxa e nem ortodoxa, também pode ter um resultado, digamos, satisfatório de, sei lá, ele consegue salvar 20 pessoas, apenas pelo acaso, né? Por boa sorte. A probabilidade de cada um desses quatro conseguir ter êxito pelo acúmulo de metodologia vai decair com grande força sobre o médico bem formado e bem estruturado e bem educado. E é por isso que essa qualidade, essa metodologia, ela prima essa formação, que ela acaba sendo um pouco segregacionista, um pouco ou não, bastante segregacionista, no sentido de atividades humanas, mas os resultados, eles acabam sendo otimizados, né? Por causa de todo esse acúmulo. Agora, o que é engraçado é que essa probabilidade, ela também cairia para aquela pessoa que de maneira não ortodoxa, mas sem o rótulo, também tem esse conhecimento acumulado, esse estudo e esse empenho. Então, essa pessoa também, que seria o segundo caso, de uma pessoa que não tem um diploma, mas tem o conhecimento, no caso, ele é um médico não, digamos, não oficial, né? Ele também tem tendências a ter melhores resultados do que os outros dois, ou seja, do que um médico formado, mas um mau médico ou de uma pessoa completamente não formada em medicina. E seria completamente bizarro e realmente singular essas outras duas pessoas conseguirem resultados melhores em uma situação caótica de crise do que as outras duas pessoas que, de fato, têm um processo de lidar com um contexto diferenciado. Você tem um conhecimento de ações e reações, um conhecimento de causas e consequências, que elas possam, de fato, domar certas situações, né? Ou conseguir bons resultados em certas situações. E as profissões são isso, né? Em geral. Quando você pensa na criação de um personagem, você pensa na criação de um personagem nessa dinâmica, tanto histórico que social, né? De onde ele está inserido, quais as barreiras sociais que delimitaram as possibilidades e impossibilidades sociais dele, né? Ele exercia uma determinada profissão. Falando um pouco, por exemplo, da profissão de escritor, ela não é uma profissão regulamentada. Ou, pelo menos, ela não é regulamentada de maneira acadêmica, né? É uma profissão regulamentada de maneira cultural. Filosofia também é regulamentada de maneira cultural. Mas filosofia tem um viés acadêmico, no caso. Mas a profissão de escritor, por exemplo, ela só é reconhecida como escritor, não pela sua qualidade de execução final, geralmente, mas pela aceitação da cultura, ou seja, da coletividade. O que é muito engraçado, porque o escritor pode ser muito ruim e ser aceito. Ou o escritor pode ser muito bom e não ser aceito, porque ele não consegue se comunicar ou se, enfim, interagir com aquilo que o público, que a coletividade deseja. E é uma profissão de cunho de produção de entretenimento, num certo sentido. E é isso. A profissão de escritor é bem difícil por causa disso. E a profissão de filósofo, por outro lado, por incrível que pareça, ela deveria ser igual à de escritor. Ela deveria ser afirmada ou negada pela cultura, pela coletividade. Mas ela criou um sistema de regulamentação, que é um sistema acadêmico de regulamentação, criou regras e processos de pensamento, ou o modo adequado de ser um filósofo, que, em geral, respalda um grande conhecimento da história, da filosofia, enfim, dos sistemas filosóficos e dos filósofos. Porém, ela cai em um problema muito grande. Isso é engraçado também, porque ela acaba matando a si mesma nesse processo, porque ela asfixia as possibilidades. A filosofia deveria ser livre, igual à escrita, nesse sentido. E ela deveria ser regulada pela sociedade e pela moral social coletiva. Mas ela acaba sendo regulada pela própria área da carreira. Isso cria um isolamento, como outras profissões, e uma segregação também, que deixa ela uma bolha. A filosofia, como objeto de reflexão, quando ela é colocada em uma bolha, ela perde a sua potência, a sua potência de transformação. E é muito problemático isso. A gente tem um caso atual agora, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que ele não é um filósofo acadêmico, ele não é um filósofo reconhecido e não está dentro da bolha e da hierarquia, enfim, do sistema ortodoxo, de formação de filósofos, em geral, assim, mundial. E o paradoxo é que ele é um filósofo cultural, no sentido não de ele ser bom ou de ele ser um propenente cultural. Eu, particularmente, não sou a favor do Olavo de Carvalho, em vários sentidos. Tudo bem, ele é um ser humano, ele faz certas coisas, ele pensa de certo modo, mas não coaduna com as posições dele. Mas, por ele ter essa permeabilidade na sociedade, por ele dialogar direto com a sociedade, por ele estar inserido fora dessa bolha hierárquica que a academia e o pensamento crítico e esclarecido criou para si mesmo, ou seja, todo um processo de formação obrigatório que não dialoga e acaba não saindo do seu sistema, da sua própria zona de conforto. O Olavo de Carvalho, no caso, é um filósofo que, de fato, é um filósofo, é um pensador, tudo bem, a gente pode analisar a qualidade da filosofia dele, mas, enfim, ele exerce essa profissão, a mesma coisa que um padeiro pode ser um péssimo padeiro, mas ainda é um padeiro, a mesma coisa que um engenheiro pode ser um péssimo engenheiro, mas ainda é um engenheiro, um médico pode ser um péssimo médico, mas ainda é um médico. Ele é um filósofo, eu considero muito ruim e não adequado com os princípios vigentes das nossas regras morais ou regras humanas, em geral, ele é uma pessoa complicada. Porém, ele conseguiu fazer uma coisa que os outros filósofos acadêmicos que estão isolados nas suas regras, na sua ortodoxia acadêmica, não conseguiram, que é entrar em contato com as pessoas e fazer as pessoas criarem empatia e, em certo sentido, pensarem ou seguirem certas tendências reflexivas que ele propõe. Mesmo ele não sendo, comparado com outros tantos e tantos filósofos que a gente já teve na história, um bom pensador em vários sentidos, embora ele tenha as suas características e, provavelmente, as suas qualidades, como todos os outros seres humanos ou como todas as outras pessoas. Ninguém é completamente imperfeito ou completamente falho no mundo. Mas era mais para debater isso. Na criação de um personagem, é legal entender a estrutura de formação numa profissão, do quanto essa profissão, no decorrer da história, vai se solidificando, sedimentando pelo acerto e pelo erro e vai se escolhendo, por seleção mesmo, como biologia, seleção natural, as melhores práticas profissionais, quanto isso é sistematizado, hierarquizado, controlado e segregado ao ponto das profissões serem elitistas e excludentes e exigirem motos de ascensão muito complexos que não deixam as pessoas ascenderem a elas, ou seja, o conhecimento se torna uma espécie de bem privado, de grupos privados, de seletos historicamente, de oligarquias privadas e que acabam acumulando poder nesse sentido, poder de epistêmio, poder intelectual agregado e poder também, enfim, das outras coisas que vêm junto com os valores epistêmicos ou valores sociais em geral, que estruturam a sociedade, dando status e um lugar ao sol a certos modos de vida, ou certas possibilidades que vão se acumulando no decorrer das gerações e certas pessoas ou grupos vão acumulando benefícios ou facilidades para conseguir ascender a certas posições. Mas eu queria debater mais isso mesmo sobre as origens das profissões, debater um pouco sobre a escrita no sentido de o quanto ela não é regulamentada e ela depende do respaldo cultural, do respaldo de aceitabilidade do público em geral. E o quanto é engraçado é pensar a formação de um personagem num mundo onde ele pode ou não ser regulamentado, ou seja, estar dentro de uma profissão, ou seja, diplomado sobre essa profissão e ser aceito sobre essa profissão é o quanto ele pode. Um personagem está em uma situação onde ele tem uma expertise, uma experiência, uma formação de vida que possa deixar ele equivalente a qualquer outro tipo de pessoa com conhecimentos, digamos, mais ortodoxos, ensinados em academia, enfim, uma pessoa estudada e tanto homogênea, porque você pode perceber que tem uma homogeneidade de... isso é um defeito, uma homogeneidade de perspectiva por causa que a metodologia ela dá uma engessada. Ela é correta, ela consegue bons resultados em geral, mas esses bons resultados eles também privam um pouco a possibilidade de transformação, porque eles viciam um pouco. E essa é uma das grandes graças, principalmente na filosofia, que é uma área que só consegue inovar praticamente quando alguém quebra o círculo de comodidade, sai da zona de conforto, ou seja, sai um pouco da história da filosofia e pensa um pouco por fora e faz teoria mais livre, enfim, sem regra, ou não necessariamente incoerente, ou enfim, que tem um certo respeito, tem uma certa estrutura, mas que consegue sair da caixinha, consegue sair da zona de conforto, que é ensinada na academia. E no caso da escrita, como uma profissão que depende muito da própria pessoa, no caso, o quanto essa pessoa tem que se autoconstruir e se construir coletivamente também, por isso que esse canal a ideia é essa de fazer as coisas coletivamente, para ter uma construção dialogada, no caso, e as pessoas poderem, enfim, criar a cultura vigente atual, o entretenimento. Mas para apontar personagens é interessante pensar como a biologia e as profissões tem muita a ver se você for estudar de maneira mais regrada, né? Mas era mais ou menos essa análise teórica do dia e obrigado pela... enfim, por ouvirem. Até breve.